A conjunção fatal, bom tema, fui fazer neném É o Fúria, dá nem pra brincar desse jeito A conjunção fatal, bom tema, fui fazer neném Oxi, vem só Aê Fúria A conjunção fatal, bom tema, fui fazer neném Viajei nessa novinha, baixinha do rabetão Ela de quatro pra mim, que delícia de mulherão Ai caralho, como eu amo a cadela Na brisela, fonte muito do Isabela, eu gosto dela Eu queria que a maconha fosse legalizada Não causa amor nenhum e deixa as menina pisada Ela é natural, nunca vi matar ninguém A conjunção fatal, bom tema, fui fazer neném Ai caralho, como eu amo uma cadela Ai caralho, como eu amo uma cadela Boto na xerecadela, boto na xerecadela Fica de quatro piranha, boto na xerecadela Ai caralho, como eu amo uma cadela Ai caralho, como eu amo uma cadela Boto na xerecadela, boto na xerecadela Piranha, piranha, boto na xerecadela BNB no beat, ó Só hit de milhão Tá ligado né caralho Never give up your dream Viajei nessa novinha, baixinha do rabetão Ela de quatro pra mim, que delícia de mulherão Ai caralho, como eu amo uma cadela Na brisela, foda muito do Isabela, eu volto dela Eu queria que a maconha, fosse legalizada Não causa amor nenhum e deixa as menina brisada Ela é natural, nunca vi matar ninguém A conjunção fatal, bom tema, fui fazer neném Ai caralho, como eu amo uma cadela Ai caralho, como eu amo uma cadela Boto na xerecadela, boto na xerecadela Fica de quatro piranha, boto na xerecadela Ai caralho, como eu amo uma cadela Ai caralho, como eu amo uma cadela Boto na xerecadela, boto na xerecadela Piranha, piranha, boto na xerecadela BNB no beat, ó Só hit de milhão Tá ligado né caralho Never give up your dream Never give up no dream No flow